Olá pessoal, bom dia a todos. Obrigada pela presença. Eu sou a Renata da área de recursos humanos e eu estou aqui com a equipe multidisciplinar do Hospital Asunção e nós vamos para o nosso segundo web-back sobre sabagismo. Se vocês quiserem, é até interessante a interação com eles, vocês podem fazer de duas maneiras. Vocês podem escrever na própria tela se tiverem alguma pergunta ou diz que asterisco seis e vocês podem falar também com eles no momento que quiserem. E no final nós abriremos para perguntas caso haja necessidade, ok? Então, vamos lá. Vou passar a palavra para a minha senhora Renata Carvalho. Bom dia, eu sou Renata, psiquiata, a gente já conversou um pouquinho aí semana passada e aí hoje a gente vai abordar aqui um pouquinho mais em relação à dependência, tanto química quanto psíquica do cigarro e as consequências, né? Além do tratamento. Então, vou começar falando um pouquinho aí, ainda já, né? Foi abordado semana passada um pouquinho aí pelo Dr. Franco, pelo Dr. Rissoni, né? Com a Bárbara. Em relação a situação ainda, né? Que por mais que exista toda uma questão da mídia aí, é ainda uma pandemia, né? E que é uma maior causa de morte evitável no mundo, né? A OMS estima que entre um bilhão de pessoas terão consequências, né? Do cigarro aí a longo prazo, né? Essas doenças. E, né? Ainda a maior concentração está nos países em desenvolvimento, né? E ainda hoje, né? Um terço da população adulta ainda é fumante. E aquilo que a gente até conversou na semana passada, né? Na população feminina, isso tem aumentado, né? Não se sabe se devido ao estresse nessa população estar aumentando, né? Devido a sobrecarga, isso também tem acontecido. E aí, na verdade, o que, né? A gente veio abordar ainda é por que, com todas as informações que a gente tem aí à disposição, as pessoas sabem, né? Os riscos do cigarro, elas têm esse conhecimento, elas têm, ó, parar de fumar, ah, você tem que parar. As pessoas têm essa crítica, mas por que elas ainda continuam? Por que você ainda... E aí, vem alguns conceitos aí, né? E a gente... É importante abordar para a gente ter uma crítica em relação a isso, né? O primeiro conceito aí, importante, né? É a gente até pensar um pouquinho, né? Em relação ao conceito de dependência, tanto química, né? O que é a dependência química? É quando, realmente, aquela droga vai gerar uma alteração química no seu organismo e aí você vai ter fissura, abstinência, quando você fica sem a substância. E por incrível que pareça, né? O que é... Todo mundo... A gente vê isso aí, né? A gente acha que o cigarro é uma droga inocente, né? Eu sou tabagista. Só que ela é uma droga, além de ser das mais latais, é uma droga que realmente foi muito bem testada, né? Porque é uma droga que você fuma por anos, você só vai ter consequências a longo prazo. Na lista da ONS, ela é considerar o tabagismo, né? É considerar uma doença que começa justamente na adolescência, que é quando as pessoas são mais inconsequentes e não pensam a longo prazo. Você só começa a pensar realmente em doenças, problemas de saúde, quando você está já na outra ponta, né? E aí, realmente, você já está há 20 anos fumando e aí você já vai ter muitas consequências em relação a isso, né? E a dependência aqui ocorre justamente porque a nicotina, né? Ela ativa alguns neurotransmitores, os cérebros, né? De acetilcolina, que vai fazer uma liberação de dopamina. Então, você começa a ter realmente uma... Ali você tem um bem-estar. Então, assim, realmente existe essa dependência. E aí, quando você começa a tentar reduzir esse uso, você vai começar a perceber algumas alterações, que é ficar mais estressado, mais irritado, um paciente, às vezes a pressão pode oscilar. Então, isso realmente acontece, porque são sintomas de abstinência, né? E existe uma diferença que é importante, que é, ou seja, a gente vai falar em que é uma coisa relacionada ao vício, que, às vezes, está relacionada aos hábitos, né? E que é uma diferença, mas que, às vezes, muitas pessoas estão inseridas como dependentes, mas, às vezes, elas são muito mais dependentes da droga do que realmente química, né? Existe uma dificuldade em deixar, porque está atrelada aos hábitos. Então, eu estou tomando um café e aí eu faço o uso do cigarro, estou com um colega, eu faço, eu entro no carro, toda vez que eu entro no carro, eu fumo um cigarro. Então, assim, aquele cheiro já está atrelado. Então, algumas coisas, elas vão ficando. E aí, daqui a pouco, a Bárbara vai, a psicóloga vai falar um pouquinho em relação a isso. Porque a gente, né, quando a gente fala da dependência, é uma coisa que até fica bem marcante, é em relação até ao padrão do cigarro, né? Quando você dorme, você fica, né, praticamente aí, vamos dizer, oito horas, né? Um sono aí durante a noite aí, sem uso. E aí, esse primeiro cigarro, geralmente, é o que as pessoas têm mais dificuldade, porque é o cigarro que, realmente, a abstinência já está alta. Porque o cigarro, ele tem uma meia-vida aí de uma hora, mais ou menos. E por isso que é uma droga que tem uma facilidade em gerar essa dependência. Porque ele faz a sua ação em até sete segundos e tem um período muito curto de, realmente, de meia-vida. E aí, você fica, você faz abstinência, fissura, abstinência, fissura. E isso leva à dependência. Então, isso é a tolerância. Por isso que o maço tem, né, aí, 20 cigarros. Porque um por hora, geralmente, você completa o dia aí, né? E, então, né, isso aí que eu, né, a abstinência. Geralmente, quando você acorda, você tá em abstinência. Então, você já acende esse primeiro cigarro aí. E, depois desse cigarro, você continuar acendendo mais ou menos um por hora. O que dá, justamente, essa questão, né, do maço, né? Então, assim, a indústria, ela pensou muito bem nisso. O cigarro não tem, o maço não tem 20 cigarros porque são 20 cigarros. Existe um motivo para ele ter... Bom, e aí, né, a gente só retoma a essa questão, né? Todo mundo, né, que fuma, pelo menos, já passou pela cabeça em algum momento, assim, ah, eu vou parar de fumar, eu quero parar de fumar. E muitas pessoas acham até que tem esse controle, realmente, ah, eu já parei uma vez, então, quando eu quiser parar, eu consigo, né? Só que, na verdade, isso não é um dado muito real, né? 80% das pessoas, né, já, né, desejam parar de fumar. Só que existe uma dificuldade muito grande em relação a isso, justamente por ser uma droga que gera muita dependência e por que ela está atrelada, justamente, a todas essas questões de atos. Apesar de algumas leis aí, principalmente, né, já está mudando algumas coisas, então, não poder fumar em lugares fechados, cada vez mais as empresas têm, realmente, devido a essa questão de saúde pública mesmo, está bem colaborando com isso, ainda está inserido na rotina de muita gente, né? Após o café, no momento de estresse, então, realmente, é uma dificuldade até pela questão social. E aí, a gente entra um pouquinho nessa questão de você, né, que a gente acha que tem esse controle, né? Porque a gente acha justamente a hora que eu quero, eu consigo, né? Mas o que a gente, o que que mostra, né? Só 5% dos fumantes, né, que realmente desejam parar, conseguem sozinhos, né? E desses que tentam sozinhos, desses 5%, só 1% realmente consegue manter-se não fumando depois de um ano. Então, eles realmente retomam esse uso, né? E o que que é... E o mais difícil, né, quando a pessoa começa a parar de fumar, é o primeiro e o segundo mês aí, né? Principalmente o primeiro mês, mas alguns pacientes ficam aí até 2 meses. Ficam realmente muito ansiosos, inquietos, agressivos, tem uma perda da concentração, o paciente fala que tem uma dificuldade de se concentrar, né? Que o cigarro deixa... Então, por que eu vou parar se ele me trazia todos esses benefícios aí, entre aspas, vamos dizer. E aí é o que realmente a gente fala, né? Que ele realmente dá todas essas alterações e a gente caracteriza, né? Essa questão de o paciente começar a ter a fissura, né? Que é a vontade naquele momento, então eu preciso fumar para voltar a ter todas essas alterações, né? Que é o que a gente caracteriza como o creme. E essas são todas as questões mais... A gente conversou um pouquinho aí mais as questões químicas, né? Abordando um pouco das psicológicas, mas aí a gente agora entra numa questão que é a rotina, né? Então, assim, é necessário a gente começar a tentar mudar os nossos hábitos, né? Para ver isso. E aí, né, é a questão que a gente estava falando, né? Deixar de fumar é fácil, né? Eu mesmo já deixei mais de 100 vezes. Então, é uma frase aí do Marcelo, é que justamente aborda isso que a gente estava falando. As pessoas conseguem parar. O difícil é manter isso. Se você já parou mais de 100 vezes, na verdade, realmente você não teve sucesso, né? Porque você voltou a fumar várias vezes. E aí a gente vai começar, né? Quando a gente começa a falar no tratamento aí, né? Para realmente ajudar nessa relação do cabagismo, a gente começa a perceber, entrar um pouquinho na rotina do paciente, por isso que um acompanhamento psicológico é fundamental. Para a gente começar a perceber o que ajuda aquele paciente, né? A gente entrar numa fase que a gente chama de contempo ativo e ajudar realmente na rotina, o que pode ser... ajudar mesmo, e o que realmente pode estar atrapalhando, né? Então, a gente divide aí entre os apoiadores e os sabotadores. Agora, a Bárbara, psicóloga, vai falar um pouquinho. Oi, gente. Bom dia. Como eu pude começar, isso foi uma semana passada, falando da parte psicológica, do hábito de fumar. Então, vou desenvolver um pouco mais hoje. Eu trabalho só reforçando lá no Hospital Assunção, fico em São Bernardo. Trabalho com os pacientes internados e também no ambulatório. Caso alguém seja do ABC e tenha interesse em iniciar psicoterapia, é possível no ambulatório, tá? Então, na internet, vocês conseguem o contato do hospital e maiores informações, tá? Com relação a endereços e outros profissionais também que atendem lá. Então, assim, né? A dependência psicológica, por que que ela é, não sei se talvez mais forte até do que a dependência química, né? Porque o corpo já pede a nicotina, os neurotransmissores, os receptores da nicotina. Mas é como a doutora Renata falou, né? O comportamento. Então, muitas vezes, se estabelece uma relação, né? Do pós-café. Então, depois que eu tomei um café, vou fumar. Depois que eu almocei, vou fumar. Até mesmo depois do sexo. Muitas pessoas fumam. Então, está muito atrelado ao nosso comportamento, né? E mais do que isso, o cigarro entra muitas vezes como uma companhia, um amigo, né? E eu entendo aí, de acordo com o que os pacientes também me trazem, de acordo com estudos, né? O cigarro, ele entra como forma de preencher algum buraco. Eu chamaria de desamparo. Por que será que existe esse buraco, esse desamparo? Então, a gente pode falar lá dos primeiros meses de vida. Porque o primeiro contato que o bebê tem com a mãe é através do seio. O seio é uma forma de receber afeto, não só alimento, né? O leite materno, mas o afeto, a atenção, o carinho, o olhar da mãe, né? Então, de alguma maneira, algumas pessoas, não todas elas, mas ficam muito fixadas nessa primeira fase, que é chamada por Freud, né? Da fase oral. Então, tem a questão da amamentação, né? Ela gera esse conforto, né? Esse acolhimento, esse carinho, amor para o bebê. À medida que ele não é atendido, né? Eu digo, se ele está com fome, se ele está com dor, ou qualquer outro desconforto, ele começa a sentir o desamparo, que é natural, né? E parece que o cigarro, ele preenche essa lacuna do desamparo, porque muitas vezes a pessoa fuma para ter um pouco mais de coragem, para pensar na solução de um problema. E existe uma ilusão, né? Que o cigarro vai ajudar na resolução dos problemas. Tendo que ele causa mais malefícios do que benefícios. Mas, às vezes, esses benefícios ilusórios, eles são mais fortes até mesmo do que os malefícios. Por mais que um fumante leia estudos, veja um médico na televisão falando sobre o cigarro, do quanto pode causar pâncer, entre outras coisas, de boca, de laringe, de pulmão, né? Eu vou entrar muito nisso, e o Dr. Franco vai falar mais a respeito das doenças relacionadas ao tabagismo. Mas, por mais que a pessoa tenha essa consciência, isso é distanciado, sim, em algum nível. Por conta da dependência psicológica. Porque o cigarro, ele acaba entrando como um amigo, um apoio, até mesmo um escudo. Parece que o enfrentamento de algumas situações difíceis, que causam ansiedade, que causam tristeza, até mesmo depressão em casos mais graves, o cigarro, ele é um facilitador. Ele te apoia de alguma maneira, apesar dos prejuízos. Então, basicamente, é isso. Por que é tão importante fazer o acompanhamento psicológico? Porque a psiquiatria pode entrar com a medicação. Só que a psiquiatria vai tratar, a medicação, aliás, vai tratar os sintomas. Vai melhorar, talvez, os sintomas da abstinência. Que, muitas vezes, o desconforto é tão grande que faz com que a pessoa retorne por esse hábito de fumar, por conta da abstinência. Mas não vai tratar a causa. Então, como a doutora já ilustrou, por que você continua fumando? O que te leva? Qual é a manutenção? Por que da manutenção? Isso em psicoterapia a gente consegue acessar. O que o cigarro representa para você? Como a gente já disse, mesmo sabendo os malefícios, por que você se mantém nisso? Tem alguma coisa a mais. Então, não dá para a gente ficar só na parte dos sintomas. Ah, então tá bom. Eu vou parar de fumar, porque eu comecei a puxar muito, porque eu comecei a desenvolver alguma dificuldade respiratória. Os fumantes, eles já experimentaram por diversas vezes essas sensações. Mas eles continuam fumando. Então, o que causa desconforto parece que não é tão determinante assim para a pessoa parar de fumar. Então, o que está por trás disso? O primeiro contato, como dissemos no encontro anterior, geralmente acontece na fase da adolescência, uma fase de transição, a criança passa da infância para a adolescência, a adolescência está mais próxima à vida adulta. O que a vida adulta traz de desamparo? Quais são as inseguranças que o adolescente começa a experimentar? Por que será que ele precisa desse apoio, desse amigo? Muitas vezes o cigarro entra ali na parte da socialização. Em grupos, os adolescentes fumam. Quando estão sozinhos, não fumam. Então, tem tantas questões aí para a gente abordar em psicoterapia que eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro. Mas o que eu quero deixar muito claro é que a parte realmente psicológica, a parte emocional, a ligação que se faz com o cigarro é muitas vezes determinante para a manutenção desse hábito. E uma coisa que eu acho que seria muito... É muito importante a gente falar, como o cigarro entra até mesmo, como eu já mencionei, como um amigo, como um companheiro. É importante pensar que se houver, quando houver a retirada do cigarro, a pessoa, muitas vezes, vai passar por um processo de luto. Luto como a gente vivencia quando um ente querido nosso falece. Então, realmente, começa uma fase de perda daquela pessoa. É como se fosse uma pessoa o cigarro. Então, em psicoterapia, a gente começa a trabalhar o luto pela perda do cigarro. Parece meio estranho falar sobre isso, mas é uma realidade. A pessoa experimenta essa sensação de eu perdi alguém. Eu perdi meu companheiro, eu perdi meu amigo. Muitas pessoas utilizam ali o cigarro, o momento de fumar, para pensar na vida, como eu já disse, até para resolver os problemas, ou até mesmo para engolir a raiva, a frustração, alguns sentimentos que, de repente, não são colocados para fora. E naquele hábito de fumar, a pessoa engole tanto a fumaça como pensamentos, sentimentos, coisas que ela não consegue colocar para fora, não consegue lidar, não consegue falar. Porque se a gente pensar que o hábito de fumar, muitas vezes, a pessoa se isola, a pessoa vai para um canto, fica só ela, o cigarro, aquela fumaça, parece que naquele momento está acontecendo algum tipo de pensamento, sentimento, mais é uma maneira até de se calar. Então, pode ser até um hábito silencioso. Então, acho que basicamente é isso. Eu vou agora passar a palavra ao Dr. Franco, para falar das doenças. Muito obrigada. Dr. Franco, a pessoa se fala ainda das doenças. A gente vai falar um pouquinho ainda do tratamento, além do tratamento psicológico, que é fundamental e faz parte dessa fria, desse tratamento, o que a gente estava falando lá em relação aos 5% lá que tentam sozinho e não vão... Alguns têm sucesso, mas eles retomam esse hábito. E aí vem a questão do tratamento. E para quem realmente deseja parar de fumar, por mais que esteja um tabu, sim, a medicação é necessária, pelo menos por um período inicial, e juntamente com esse acompanhamento. Então, é necessário uma avaliação para realmente a gente ver por qual o motivo. E aí o que a gente observa é que às vezes o paciente, por ter um pré-conceito em passar ou com um psicólogo ou com um psiquiatra, é um tratamento que às vezes também dá para fazer com o pneumo, quando um passar com um psiquiatra, que às vezes tem essa questão. Mas assim, as pessoas fumam por motivos distintos. Então, o que tem observado também é que a população de fumante tem quatro vezes mais doenças psiquiátricas do que a população normal. Então, é um lugar para a gente avaliar o que vem primeiro. Então, assim, a pessoa começou a fumar porque ela tinha um transtorno psiquiátrico e ela está fumando, uma ansiedade, né? Hoje, quem não tem algum momento interessante? Então, assim, realmente é uma questão e tem que ser avaliado caso a caso. Então, não dá para pegar o remédio do coleguinha que deu certo e fazer esse uso que talvez não vai ser o ideal. Algumas medicações aumentam a ansiedade em alguns momentos. Então, realmente é individualizar cada caso. E por isso que uma avaliação realmente é necessária. E algumas questões que a gente tem que pensar também, principalmente, às vezes, a gente vê principalmente em mulheres, as questões do peso é muito importante. E acaba que o cigarro, ele realmente dá uma controlada em relação a isso. Então, quando a pessoa fecha esse uso, ela realmente pode ter um ganho de peso, né? E aí, a pessoa começa a colocar numa balança aí. Ah, mas eu vou ganhar, geralmente, 2 quilos aí logo no primeiro mês, 3. Então, assim, não vale a pena. Eu prefiro fumar, né? Então, assim, a gente tem que ver o porquê que esse peso está ocorrendo. Às vezes, você está fazendo uma troca de compulsão, né? Querendo ou não, igual a gente falou, o tabagismo entra na questão do circuito de recompensa. Então, você pode estar fazendo uma troca de compulsão ou realmente existe uma alteração que, na verdade, você não estava ganhando aquele peso. A gente tem que observar, entra na mesma coisa do tratamento individualizado. Mas não é um motivo para você não iniciar um tratamento. Então, a gente tem que realmente ver isso, né? E todas as outras questões, né? Não vou conseguir o banheiro sem o cigarro também, né? É uma questão que os pacientes fazem muito. Fumar é meu único prazer, igual, né? A Bebri acabou de colocar e a gente colocou anteriormente. Sim, ele realmente libera neurotransitores que vão se dar a trazer em alguns momentos. Mas e a longo prazo? Como que fica isso? E agora eu vou passar a palavra para o Dr. Santo aí para falar um pouquinho dessas consequências aí. Oi, pessoal. Bom dia. Parabéns aí vocês estarem aqui presentes bem perto do Naro do Almoço. Isso já levanta um caráter positivo aqui de parabenização para todos vocês. Então, aqui a gente consegue observar uma rodovia em que nós temos aqui duas opções. Que caminho que a gente quer seguir? E as consequências que isso vai nos levar. Então, a gente observa ali qual opção que a gente deseja. A gente quer ter aquele coração saudável ali, comendo uma maçãzinha. O nosso cérebro saudável, os nossos pulmões. Ou a gente quer seguir aquele outro caminho ali, daquele cérebro meio machucado, meio cansado. Ali o coração ali, ele está comendo uma junk food, fumando um cigarro. O pulmão ali está com uma cara meio de sofrimento, ele já está meio cinza. E ali você vê que tem aquele cara isolado do lado direito e não é à toa, porque a minoria, obviamente, das pessoas fumam. Então, no Brasil, a gente tem por volta de 15% da população fumando. Então, às vezes, a gente fala que, nossa, mas eu conheço tanta gente que fuma e tal. Mas isso, a gente observa que essa queda aqui no Brasil, ela vem ocorrendo. E nos ambientes corporativos, a tolerância disso e o auxílio mútuo, ele vem crescendo cada vez mais para que a gente possa reduzir esse processo. E eu vou chegar com a parte chata aqui, que é falar sobre as patologias aqui, as doenças relacionadas ao cigarro. Então, o que a gente consegue observar ali? Quando a gente começa já a fumar, por incrível que pareça, uma a cada cinco pessoas vai desenvolver um problema que é chamado de enfisema pulmonar e a bronquite crônica, que é o famoso DPOC. Então, a gente vê ali esse ciclo que se dá por volta de anos, depois de 10, 15 anos que a pessoa iniciou o consumo do tabaco, em que a gente tem aqueles saquinhos ali que parecem caixinhos de uva, que são os alvéolos, são as áreas de troca da respiração no nosso pulmão. Então, nós temos várias dessas aí, elas que compõem a estrutura do pulmão. Conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo essa estrutura ali, ela vai ficando escura pelo depósito daquelas substâncias tóxicas. E se a gente observar ali o pulmão, olha a parte de cima e a parte bem de baixo desse pedaço de pulmão aqui. Dá para observar que tem como se fosse uma redução do tecido normal, é como se ele tivesse meio que sido consumido. E aí aparecem esses buracos escuros ali que são os próprios enfisemas. Então, vai ocorrendo uma troca progressiva do tecido normal, do pulmão, que é esse rosinha que está aí no meio, para esse tecido mais periférico. E o que vai acontecer? A nossa área de troca de oxigênio vai diminuir. E quando a gente precisar de atividades, subir uma ladeira, subir umas escadas, fazer algum tipo de atividade física, a gente vai observar que a nossa respiração vai começar a ficar mais dificultosa, dificultosa, porque a área de troca do oxigênio, do gás carbônico, está reduzida pela diminuição do tecido do nosso pulmão. E aí outra questão que vai se associar junto é a bronquite crônica. Então, quem nunca já observou uma pessoa que fuma e ela está ali parada, começa a dar aquela tosse, aquele... Aquela tosse, aquele... Parece que se mexeu alguma coisa lá dentro da pessoa. Então, essa coisa que se mexe ali, que faz esse barulho, daquele catarro, é essa secreção verde. A gente vai chamar esse processo de bronquite crônica, que é uma inflamação dos brônquios, que é a via de condução que conduz o ar. Então, com o passar do tempo, essas substâncias tóxicas e esse aumento da temperatura que é inalada na nossa via aérea, vai causar essa irritação e esse processo de acúmulo de secreção dos nossos pulmões. E aí, todo dia de manhã, a gente tem uma coisa que chama de toalete, bronquico, que é a pessoa vai no banheiro e tem aquele catarrinho que ela acaba tossindo ali. E quando a gente consegue reduzir o consumo do cigarro e o contato com as tanques, isso vai diminuindo e a gente consegue depois, se algumas pessoas chegarem até ao zero e voltar para uma função pulmonar adequada. E as doenças cardíacas? Então, o que a gente está vendo ali? Tem um coração aqui, né? E do lado desse coração, o que é isso aí? É um vaso, é uma coronária. Quando a gente tem essas artérias e veias dentro do coração, a gente vai chamá-las de coronárias. Então, o que a gente observa ali? Que o sangue está chegando na parte de cima, ali com essa setinha, e chega uma hora que ele tem uma dificuldade para passar ali no meio da imagem. Como se ele tivesse uma obstrução para aquela passagem do sangue. Essa obstrução a gente vai chamar de placa de gordura ou placa de ateroma. É uma deposição de gordura que ocorreu ali nessa artéria, nesse canal de condução do sangue. E qual que é a questão? Conforme o passar do tempo, essa placa de gordura vai aumentando. Então, você vê ali em cima no comecinho, ela é um pouquinho menor. Já no meio, ela já está ocupando um pouco do espaço. E um pouquinho para baixo, ela já nem passa mais. Quando ela interrompe essa passagem, a gente vai chamar isso de infarto. Como o coração e outras estruturas do nosso organismo sobrevivem à base da passagem do sangue, levando seus nutrientes e o oxigênio, a interrupção dessa passagem por essa placa vai levar ao infarto, que pode ocorrer tanto no coração quanto em outras áreas, como no cérebro, levando ao AVC, o derrame, levando a, por exemplo, impotência sexual, porque essa alteração se dá também no pênis, no homem. E ela também dificulta a condução do impulso no coração, levando a arritmias, a batimentos anormais. Por isso que a gente observa às vezes pessoas associado a esses ataques de ansiedade, também aquele aumento do batimento, etc. A gente vai ter todo esse processo envolvido, porque além da questão psicológica, nós vamos ter aí a deposição dessas substâncias químicas tóxicas que vão evoluir nesse processo de doença. E o temido, aquela alteração que a gente tem, que tem pessoas que não gostam nem de falar o nome. Então, às vezes a gente atende pacientes no consultório que falam, nossa, eu estou com aquela doença ruim. Então, aquela doença ruim aí é o quê? O câncer. Então, de onde que o câncer vem? Essas substâncias tóxicas, elas vão afetar a multiplicação das células. Então, a cada dia, a cada hora e agora mesmo, dentro do nosso pulmão e também outras áreas do nosso corpo, está tendo uma divisão de células antigas que estão morrendo e células novas que estão surgindo, se multiplicando. As substâncias tóxicas do cigarro, elas interferem na multiplicação dessas células. Então, quando elas se dividirem, elas vão se dividir e criar filhas com um conteúdo genético alterado. E elas vão se multiplicar já alteradas e isso vai virar uma cascata, uma bola de neve. Nesse processo de várias alterações, vão criar bolas, massas e alterações que nós vamos chamar de tumores. E aí, infelizmente, aqui tanto no Brasil quanto no mundo, a maioria das lesões, elas já chegam num quadro para a gente médico, tanto na pneumologia quanto na cirurgia torácica, como já um quadro mais avançado em que a gente tem poucas opções de tratamento. Então, apesar de ter evoluído bastante a tecnologia de pesquisa e da indústria farmacêutica, a técnica cirúrgica, em vários casos, a gente ainda tem muita dificuldade para conduzir. E aqui, quais seriam os efeitos, caso você parasse de fumar agora? Então, vocês que acreditam que já estão pelo menos há mais de 20 minutos sem fumar, a gente já começa a ter acometimentos benéficos no nosso organismo. Como a queda da pressão arterial, quando a gente fuma, a pressão já sobe. Então, agora a sua pressão, ela já começa a diminuir, a alcançar mais níveis, mais perto do normal. Daqui a 12 horas, você parando de fumar, nos níveis do monóxido de carbono, eles já vão ficando mais reduzidos, eles vão diminuindo a presença do nosso corpo. Depois de duas semanas, até três meses, que você já parou de fumar, a nossa circulação do nosso sangue e a capacidade pulmonar, ela já começa a voltar mais à normalidade também. Então, o nosso corpo, ele começa a reagir a um caminho de mais indo para o normal. Então, a gente para de ter aquele fator agressor toda hora, cada uma hora, cada duas horas da gente fumando ali e o nosso organismo, ele passa a evoluir para a recuperação. Depois de um mês até nove meses, essa tosse, ela já passa a diminuir. A nossa dificuldade para respirar também já está menor, porque aquelas células que eram machucadas, agredidas pela fumaça, elas passam a virem células novas que têm uma capacidade melhor que aquelas que a gente tinha antes. Depois de um ano, então, imagine se daqui a um ano, em 2019, o seu risco de ataque cardíaco, de ter um problema, ele já caiu pela metade. Então, é um benefício considerável, sendo que os problemas cardíacos são os que mais matam no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Imagine se daqui a cinco anos, em que o risco de você já ter um problema no esôfago, um câncer no esôfago, na boca, ele também já caiu pela metade. Daqui a dez anos, o risco de câncer no pulmão, ele também já cai pela metade, comparando com uma pessoa que nunca fumou. E daqui a 15 anos, os riscos de ter um ataque cardíaco, um problema ali nas coronárias, que a gente acabou de comentar, ele já cai para alguém como de uma pessoa que nunca fumou na vida. Então, a gente observa que a interrupção do tabagismo, o organismo, ele passa a reagir de uma forma positiva. E daqui, tanto daqui a meia hora, daqui a seis horas, doze horas, um dia, um mês, um ano, dez anos, vocês já terão aspectos bastante positivos e vão ter uma chance maior de ver os seus filhos, seus netos crescerem e ter uma qualidade de vida saudável. Então, agradeço aí a vocês terem ficado até esse momento e realmente vale a pena tentar parar de fumar. Você pode tentar parar quantas vezes você precisar, quantas vezes isso for indicado, que você sentir que você pode recorrer e não quer dizer porque não deu certo uma vez que não vai dar certo na próxima. Então, as equipes médicas e equipes de profissionais da saúde, psicólogos e todos os profissionais envolvidos estão, tanto quanto a Renata, aqui do meu lado, estão dispostos a trazer uma melhor qualidade de vida para todos vocês e um ambiente de trabalho também mais saudável. Muito obrigado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pessoal, podem escrever na tela ou mesmo asterisco 6. Fiquem à vontade. Olá. Olá. Bom dia. Tenho uma pergunta. Olá. Bom dia, doutor. Meu nome é Nayara. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu estou acompanhando o tratamento de vocês, a palestra. E assim, eu não sou fumante hoje, mas eu tenho na minha família, pessoas que realmente fumam há muitos anos já e a minha intenção na participação é realmente ajudá-los de alguma forma a parar de fumar. eu queria saber como é que a gente consegue de alguma forma ajudar essas pessoas a pararem de fumar uma vez que não somos fumantes, né, e não temos como de certa forma ajudar. Como é que a gente consegue ajudá-los? Oi, Nayara. Bem, a gente consegue ajudar a pessoa até um certo ponto, porque apesar de você estar aqui assistindo as aulas, estar participando, tudo, cada pessoa ela tem um timing, ela tem um momento em que ela percebe que aquilo está prejudicando, que está trazendo malefício para as outras pessoas através do próprio tabagismo passivo. Então, o que eu posso sugerir seria mais de ter uma conversa franca e honesta com a pessoa sem um caráter tanto de cobrança, mas de talvez conversar que talvez você participou de um evento aqui no Citibank, junto com o Hospital Assunção, em que foi conversado sobre o tabagismo, que existem várias técnicas atualmente que os profissionais de saúde estão dispostos a ajudar as pessoas caso ela queira, ajudar essa pessoa que você conhece. E o que eu posso falar da opinião pessoal, é que brigar com as pessoas e tentar forçá-las raramente dá certo. Porque, às vezes, como a Bárbara e a Renata falaram, tem muitos aspectos psicológicos que também estão envolvidos com isso. Então, a gente, às vezes, quer mudar os outros ou tentar trazer algo que é tão nítido para a gente como o tabagismo que é algo que faz mal, porém, às vezes, a outra pessoa não está no momento ainda que ela está aberta para aquilo, aberta a conversar e, às vezes, nem... nem... não está nem numa situação de que ela está disposta a, pelo menos, ouvir algo que a gente tem a dizer. Então, acho que talvez o primeiro passo seria você observar o quão essa pessoa está disposta, pelo menos, a ouvir a sua opinião e ela estando aberta a, pelo menos, ouvir, talvez, avisá-la no primeiro passo. Então, ir numa coisa progressiva, primeiro dizendo que se a pessoa está ciente de que o cigarro está levando a malefício para ela e para as pessoas que convivem junto com ela, e, num segundo momento, dizer que caso ela tenha a intenção de parar, de que existem profissionais de saúde que podem auxiliar ela nesse processo, em que ela pode contar com o seu apoio também, caso ela deseje. Eu vou chamar a Bárbara, a nossa psicóloga, para complementar essa opção aqui. Tudo bem? Tá, ok. Obrigada. Oi. Então, só complementando um pouco, o que você pode fazer é observar se essas pessoas ou essa pessoa comenta alguma coisa do tipo, nossa, eu estou me sentindo cansado, fazer atividade física eu não faço mais por causa do cansaço, por causa da toque, cigarro, essas secreções. Então, se a pessoa der uma abertura nesse sentido, e falar da causa física, do que ela tem sentido no corpo, é uma maneira de você colocar, olha, fulano, eu acho que você tem fumado muito, o que está acontecendo? Como o doutor disse, não no sentido agressivo, de cobrança, porque isso não vai dar certo. É aí que a pessoa vai teimar e vai continuar com o hábito de fumar. Mas, se ela der algum tipo de abertura, principalmente falando de sintomas físicos, de limitações do próprio corpo, é uma maneira de você abordar o assunto. Mas sempre tem que partir da pessoa, não tem jeito, não tem, assim, um milagre, infelizmente. E você colocar, né, ó, a sua disposição, ouvir a aula, existe uma equipe em muitos hospitais, há esse serviço. Então, acho que é mais ou menos por aí. É, entendi. na verdade, só complementando, até já houve esse questionamento da parte do fumante e a gente sempre fala, né, procura um tratamento ou um médico que possa te ajudar, mas aí quando chega nesse ponto, aí a pessoa já não busca mais ajuda, porque acha que isso não é um problema que deve ser procurado ajuda, entendeu? Aí fica por isso mesmo. É isso mesmo. Quando ela entender que é um problema, que ela tem um vício, que ela pode levar a morte ou qualquer outra doença, um câncer, aí sim ela vai buscar ajuda, mas tem que dar um clique na pessoa, não adianta você, né, cutucar, entendo que o familiar ou o amigo muitas vezes quer, né, fazer com que o hábito acabe, né, de fumar, mas é só a pessoa mesmo. Tá bom? Tá, ok. Obrigada. Em relação ao Narguilha também, o aconselhamento seria o mesmo? Sim, o Narguilha, ele, o que a gente pôde falar, né, na aula passada, envolve muito a questão da adolescência, os jovens são muito, como eu diria, contaminados por essa onda aí do Narguilha e por essa moda, né, então, também, na mesma forma, não tem como você acessar, falar, não, não faça mais isso, não se reúna com aqueles amigos, não vá na balada tal que dá para criar ambientes, a bares que são uma espécie de fumódromo, né, para os Narguilhas, não dá para falar isso, não, não faça, porque aí, quando for adolescente, aí que ele vai teimar e vai fazer. Então, se o adolescente, ou mesmo se for adulto, né, no caso do Narguilha, começar a falar alguma coisa, der uma porta de entrada, aí eu acho que é o momento de levá-lo para um tratamento, mesmo a contra gosto, no caso de um adolescente, porque os pais ainda, certa forma, tentam ajudar, tentam dominar, quem sabe, né, mesmo a contra gosto, no início, mas depois o adolescente vai se dando conta de que aquilo não é muito bom para ele, para a saúde, é uma tentativa, não custa tentar, né. Tá certo, muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então, assim, acho que não, obrigado pela presença e pela participação, em breve nós divulgaremos mais outro evento, onde nós vamos tratar sobre esse tema, e qualquer dúvida, se não, mandem um e-mail ou sugestão lá para o box do LIVOL, tá bom? Muito obrigada e um ótimo dia.